Foi realizada no Tribunal Superior do Trabalho a cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, a OMJT 2024. A homenagem foi criada em novembro de 1970 para valorizar a atuação de instituições e personalidades civis e militares que tenham se destacado no exercício das profissões ou servido como exemplo para a coletividade. Foram 55 personalidades homenageadas e duas instituições, escolhidas pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Para o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, a condecoração demonstra a notoriedade da justiça trabalhista. Temos aqui membros do parlamento, autoridade do poder executivo, vice-presidente da república, o que dá conta, mais uma vez, da importância do seu trabalho para a sociedade brasileira e do seu prestígio entre as instituições da república. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é concedida anualmente em seis graus. A honraria máxima, o grão colar, foi entregue neste ano ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. É sempre um prazer estar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, que presta um importantíssimo serviço ao país e, particularmente, sob a presidência do presidente Lélio Bentes Corrêa. Homenagem boa é assim, quando a gente está vivo, né, que dá para a gente celebrar em vida, mostrar para os filhos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, foi homenageado no grau Gran Cruz. A comenda foi entregue pelo presidente do TST. O magistrado integra o STF desde dezembro de 2021 e recebeu a homenagem pela primeira vez. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul recebeu a honraria pela atuação durante as enchentes que causaram a morte de quase 200 pessoas e deixaram centenas de municípios em estado de calamidade. O coronel Jacob Aristeu Pinton representou a instituição e agradeceu o reconhecimento do tribunal pelo trabalho desempenhado durante um período difícil para os gaúchos. Todo o Estado foi impactado direto e indiretamente, então nós tivemos várias frentes, várias equipes trabalhando, nossos recursos se esgotaram, contamos com a ajuda da União, dos estados vizinhos, todos os estados, praticamente todas as defesas civis do Brasil se irmanaram conosco. Outra instituição homenageada foi a Fundação Baquiana Filarmônica, que apoia e incentiva o desenvolvimento de atividades para a formação musical e cultural. Idealizada pelo maestro João Carlos Martins, a Baquiana Filarmônica foi representada pela esposa dele, Carmen Silva de Araújo Martins. Essa homenagem representa o reconhecimento do trabalho e do sonho do maestro de deixar um legado de democratização da música clássica e de amplo acesso a essa arte tão preciosa a todos os segmentos da sociedade. Obrigado. Obrigado.